Um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero crer na paz do futuro Eu quero ter um quintal sem muro Quero meu filho pisando o fim Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Você liga conosco aqui na nossa cento e dois ponto sete Nós estamos aqui com o programa Caminhos da Noite, né? E trazendo pra vocês nove horas e quatro minutos A nossa participação aqui no programa, né? Baixa um pouquinho, baixa um pouquinho Baixa homem, mas credo, rapaz Vou colocar o telefone aqui, deixa a música, tira o microfone e vai tocar o telefone Eu quero amor decidindo a vida Sentir a força da mão, amiga Do meu irmão com sorriso aberto Se ele chorar, quero estar por perto Meus amigos, nove e cinco já está no ar a nossa live Dei um pequeno problema no meu fone, como é o vivo, né? Eu aqui não faço segredo, né? A gente vai e troca na frente, todo mundo tem problema É bom vocês verem como é que se faz rádio, né? A gente trocou, agora tá perfeito Companhia dos assados e marmitex Super promoção de fim de ano Temos diversos tipos de carne assada, frango, maionese e marmitex Atendemos de segunda a domingo Companhia dos assados e marmitex É prático e muito saboroso E o preço? Cabe direitinho no seu bolso Quinze, dezoito e vinte reais Companhia dos assados e marmitex Fica na Avenida Bós de Medeiros, mil setecentos e sessenta e dois Entre Olavo Bilac e Niderauer Fale com o amigo Chiquinho Encomendas pelo fone três, três, onze, meia, oito, vinte e cinco Eu falei três, três, onze, meia, oito, vinte e cinco E o WhatsApp nove, nove, um, meia, sete, meia, dois, quarenta Nove, nove, um, meia, sete, meia, dois, quarenta Mandando um abraço, um alô especial ao meu amigo Chiquinho E agora nessa época, entrando em dezembro Vira um Papai Noel em Santa Maria, né? Porque os produtos que ele vende ali na nossa companhia dos assados e marmitex Ganham um preço especial Melhor preço da cidade E aquela qualidade fantástica já em ritmo de Natal E mais próximo do Natal, né? Você que tiver sua ceia E que de repente quiser que seja preparado por alguém especial Nós temos o Chiquinho aí na companhia dos assados e marmitex Telefone trinta e três, onze, meia, oito, vinte e cinco Watts, nove, nove, um, meia, sete, meia, dois, quarenta Cabetex, celulares, Xiaomi, Poco e iPhones novos e seminovos Aceitamos o seu usado como forma de pagamento Nosso crediário da loja até doze vezes E no financiamento especial do Cicred em quarenta e oito vezes São treze anos de experiência no mercado de notebooks Celulares, computadores em Santa Maria Acampamento, trezentos e quarenta ao lado da Geiger Unidade e faixa nova de Camovi, BR, dois, oito, sete, quilômetro seis Número meia, sete, sete, oito, sala dois É em frente a São João Fone zero oitocentos, trezentos, zero, zero, trinta E em breve no Shopping Praça Nova Cabetex, a Black November mais econômica da cidade Acesse nossas redes sociais Arroba Cabetex, oficial Caminho seguro se leva a Fênix Express O melhor serviço de teleentrega da cidade Pensou tele, pensou segurança e fidelidade Os nossos serviços são de compra de passagens Transporte de passageiros Entrega de lanches e encomendas Vá com segurança pela Fênix Express Que fica na Avenida Maurício Herói de Sobrinho Trezentos e Onze no bairro Patronato Fones, trinta e dois, vinte e dois, meia, quatro, trinta e um Trinta e dois, vinte e dois, meia, quatro, trinta e um E nove, nove, um, dezesseis, setenta e seis, quinze Nove, nove, um, dezesseis, setenta e seis, quinze Muito bem Professor Alexandre, uma boa noite pro amigo É um prazer contar mais uma vez aqui com o Galdeiros do Asfalto E se eu falo Galdeiros do Asfalto Eu lembro de Mercosycle, o vigésimo quinto Estamos às portas desse grande evento Boa noite, professor Boa noite, Paulo, boa noite, ouvintes da cento dois ponto sete Mais uma vez, te incomodando aí, Paulo Dando um oi, traz informações sobre o vigésimo quinto Mercosycle Lembrando datas, primeiro, dois, treze e quatro de dezembro Semana que vem, hein? Semana que vem vamos fazer um bom rock and roll E hoje a gente trouxe aí uma surpresa pros ouvintes da cento dois ponto sete Que coisa boa, hein? Que surpresa maravilhosa A banda Rock Sailing, que eu acompanhei nos primórdios Nascedor, com a Daiane, o Pinto, era da banda E agora tem uma rapaziada aí, olha, sensacional André, pai da guitarrista O cara pegou um violão lá do que tava lá na minha sala Lá e deixou o violão afinadinho ali, cara Vou começar a trazer o André pra afinar o violão aqui no programa Sempre, né? É coisa boa Pessoal tá, 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 tá Dá pra ver o pessoal aí no, no, na live O pessoal da banda consegue ver? Tu não quer dar uma câmera mesmo? Sabe a camerazinha aqui que tá mostrando dois, né? Faz um giro com a câmera e mostra o rosto de cada um Depois tu traz a câmera de novo, é? Vai mostrar, mas olha aqui, ó Acompanha lá, Joãozinho O cameramento tem que acompanhar lá É, mas tu tem o olho nas costas, então? Porque tu tá, tá, tá de frente pra lá Esse João faz mágica aqui no programa Mas ele mostrou o rosto de cada um Que é um pessoal maravilhoso que faz música em Santa Maria Eu fico muito feliz com músicas A minha filha faz música em Santa Maria também Aqui na sua, a Eveline, né? E, 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 e cada vez que eu vejo vocês É como se fossem meus filhos Na verdade, né? É, eu, 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 eu não canso Você era achando que Tempo que eu tava na Atlântida Isso nos anos oito, oito, cinco, oito, seis Mas depois nos anos oito e nove, noventa, noventa e um Noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro Eu tinha o prazer de lançar Fuga, Nosset, Doce Veneno Acesso Secundário Serpent Rise E, e fazer parte da história do rock local Mas agora, tempos E um bom tempo depois A gente fica feliz de ver que uma rapaziada De gente nova tá fazendo música com um tanto Ou mais qualidade E eu fico feliz porque Santa Maria Tem que ter a qualidade que vocês da RockCN tem Então, Daiane, te saúdo Pode puxar o microfone mais pra perto Oi, pessoal, boa noite Que legal, prazer falar contigo, viu? Prazer, meu Vocês vão tocar daqui a pouquinho aonde? Vamos fazer um manchã aqui Na Lux A Lux Que horas começa? Às vinte e duas horas Atenção, proprietário da Lux, minha Dá cinco ou dez minutos aí Dá cinco minutinhos Vou fazer tua propaganda aqui por dez minutos Ele falou assim, pode ser até dez e quinze Dez e quinze Como é que é o nome dele? Diogo Mello Diogo Mello Abração Diogo Mello aí na Lux Vai ser uma baita noite com RockCN, com certeza Mas, Daiane, como é que A banda é pra mim É uma nova formação Porque eu conheci a formação antiga Vocês abriram um show Lá no 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 Clube Dores, lembra, né? Que foi o Show da Roupa Nova Show da Roupa Nova E foi eu que chamei vocês pro palco Então Maravilhoso É, não tem como não conhecer a banda Tem a tua voz lá no nosso YouTube Acho que legal E eles fizeram uma noite maravilhosa Mas agora tem uma nova formação aí Que tá mais profissional Tá mais qualificada Cada vez mais que a gente tem que qualificar o trabalho da gente, né? Vocês realmente estão de parabéns por isso Mas conta pra gente como é que a RockCN Na atualidade tem se apresentado Porque vocês É uma banda bastante requisitada Pra tocar nos lugares Tem parzinhos, shows, eventos, enfim Como é que tá a RockCN na atualidade? Estamos com uma agenda lotada, graças a Deus Trabalhando bastante E lançando o álbum novo Novinho em folha Saiu hoje nas plataformas digitais O álbum Shine a Light Um álbum que a gente levou ali dois anos Produzindo com muito carinho E hoje finalmente nasceu Uma alegria muito grande E viemos aqui pedir Pedir tua bênção então, né? Já que lançou tantas bandas maravilhosas Da cidade Queremos também essa bênção Pra que muita gente ouça o álbum, enfim Sabe que é maravilhoso saber disso, né? Porque cada um É artista Cada artista Banda, artista individual, enfim Que lance um produto Eu considero um produto Feito, né? Autoral Que de repente o cara se mata pra fazer Quantos barzinhos vocês tiveram que fazer Pra lançar esse trabalho Olha, mais de cem Porque hoje em dia Uma das coisas que eu falo sempre Os dons da noite de Santa Maria Tem que pagar um pouco melhor Os músicos locais É, isso é uma batalha que já tem Há muito tempo Pra que a gente possa ter Os nossos locais Pra que eles possam ter A possibilidade de crescimento Vejam que a Roxane tá aí, ó Lançando produto Lançando trabalho Se virando Mas pra isso tem que trabalhar Então a rapazela vai e toca Aí vão pra casa Dormem, descansam Depois ensaiam Às vezes no outro dia Aí vão pro estúdio Gravam aquele dinheirinho Que veio ali do bar Com mais um pouco do bolso Juntam e vão E chegam pra Aquilo ali pra pagar Às vezes uma gravação Ou um ensaio Enfim, um dia de estúdio E isso a gente tem que começar A dar oportunidade Pra que os nossos músicos locais Possam mostrar o seu trabalho E possam crescer Outra coisa importante É empresariado local de Santa Maria Não vejo um empresário Chegar e dizer assim Pelo amor de Deus A banda tá lá Que tá se destacando Vou dar uma força Isso tinha que dar Eu sei que a gente tem que Eu tô pensando Tô tentando com o vereador Criar um artifício Que o empresário Possa descontar Não é descontar do imposto Mas é ter um ganho com isso Pra que de repente O artista, a banda também ganhe E a Roxane é uma banda Que tem muita qualidade Olha, traz pra cá O microfone Esse aí Não, tô aqui Traz pra cá o microfone Perto de ti Eu vou conversar com a rapaziada também Uma banda tem muita qualidade Uma banda que eu acredito muito Porque vocês conhecem Agora há pouco Enquanto o André Afinou o violão do tio Juan Trouxe pra cá Vocês eram aqui no corredor E estavam fazendo uma música Eu tava lá na minha sala Bota afinação nisso, né? Que música é que vocês estavam fazendo aí? Ah, sim São músicas que a gente Que a gente colocou no álbum A gente tava treinando aqui Pra fazer uma versãozinha Voz e violão Pra apresentar pra vocês Fazer agora? Sim Então tá bem Então tá bem Mas deixa eu só ver aqui Atenção pessoal Da minha retaguarda Ana Paula Machado Que tá respondendo A live nesse momento Tá? É... Vamos ver aqui Eu vou pedir pra ti Eu vou pedir pra que Ela mande pra gente O link aqui, né? Tá? Manda o link já com texto Por favor aí, né? Chamando a galera Pra participar Que aí o nosso Alexandre Vai mandar lá pra Pras redes do Mercocycle Dos Galdérios E a Daiane Que o pessoal manda Pras redes da Roxane Tá? Então me manda o link Já com texto, né? Da participação Tá bem? Então deixa eu só aqui Passar o recado Pra Ana Paula Mandar o link Da nossa live Aqui pro meu Whats Mandar esse link Pra que a gente possa Os Galdérios E também Roxane Que está aqui a banda Divulgar E eu também Manda já com texto, né? Chamando o pessoal Pra participar Obrigado Passado o recado Muito bem Agora são nove e quatorze Nove e quatorze Qual é a temperatura Nesse momento, João? Vinte e quatro graus Sabe que a previsão Pra amanhã Temperaturas Entre quinze e trinta e dois Domingo entre dezenove e trinta e cinco Vai ferver Santa Maria novamente Já ferveu hoje Mas a noite vai ferver No Lux Daqui a pouquinho É, isso aí Ah, que coisa linda Então, Daiane Manda pra gente a música Vamos ver Daqui a pouco Bata um papo Com a rapaziada aí também Vamos fazer mais salvation Eu quero Tá bom, tá bom Vamos fazer um som Tira a trilha pra nós, mestre I'm alive No, nothing can take me away Yes, I'll promise you that I'll stay I give up to understand The way things flow between us Opens my mind Raises my soul Show me how things must go No, 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 life has not been the same Yes, it's so much better this way Sometimes I wonder, you're my salvation You are my excuse The thing that keeps me from going crazy That's what I'm to do Sometimes I wonder, you're my salvation You are my excuse The thing that keeps me from going crazy que legal, muito 10 que coisa linda, né? Sensacional deixa eu fazer aqui, ó, quero fazer aqui pra eu poder botar na divulgação, já tá aí no Master Vocês, mas deixa eu fazer uma foto aqui da Roxanne, hein? Alexandre ó lá, mostra aí, mostra aí, mostra aí tá, rapaziada aqui tem muita luz, pessoal, não vai ficar uma foto perfeita por causa da luz, né? Tá meio clarinho mas vale o registro pra eu poder fazer essa divulgação aqui pra todas as nossas redes, é super legal valeu, brigadão, brigadão, brigadão perfeito, perfeito, bom, a gente vai no intervalo João, e volta daqui a pouquinho batendo mais um papo com o Alexandre, quero bater um papo com os outros integrantes da banda e assim a gente vai indo são nove e dezoito, estamos vivendo em ritmo de Mercosaico A Rádio Amiga do Povo 102.7 A Gigante no Rádio A Gigante no Rádio 102.7 FM Pingão Bebidas Acesse o site e faça o seu pedido www.pingaobebidas.com.br A gente sabe que você gosta do melhor Temos diversas bebidas esperando por você Siga nossas redes sociais Pingão Bebidas Pediu? Chegou? Bebeu Bem aí nesse domingo, dia vinte e sete de novembro, a partir das vinte horas, no Clube Santa Valência, a super domingueira entre amigos, com animação da banda nova, mais banda camarila, antecipados a trinta reais pelo fone watts, nove, nove, meia, sete, nove, quarenta e quatro, vinte e sete. Domingueira, dia vinte e sete de novembro, no Clube Santa Valência. E neste tem, banda nova era mais banda camarila, venha se divertir. Realização Centro Esportivo Barquete, Universo Kids e Hamilton Barquete. Amiga, você está linda, mas magra, elegante. Eu quase nem te conheci. Me conta agora o seu segredo. Como você emagreceu tanto assim? Amiga, eu estou usando seca barriga e ufolia magra da Vida Real Suplementos, que garante um emagrecimento com saúde de dois a quinze quilos por mês. É um produto totalmente natural. Agora eu sou fitness express e nesse verão eu vou arrasar. Representante autorizada da região Sul Vida Real Suplementos. Fone watts, cinquenta e cinco, nove, 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 quatro, um, três, oito, oito, meia. Companhia dos Assados e Marmitex, super promoção de fim de ano. Temos diversos tipos de carne assada, frango, maionese e marmitex. Atendemos de segunda a domingo. Companhia dos Assados e Marmitex. É prático e muito saboroso. E o preço cabe direitinho no seu bolso. Quinze, dezoito e vinte reais. Companhia dos Assados e Marmitex. Fica na Avenida Bós de Medeiros, dezessete e meia dois. Entro lá o Bilac e Niederauer. Fale com o amigo Chiquinho. Encomendas pelo fone três três onze, meia oito vinte e cinco. E WhatsApp nove, nove um meia sete, meia dois quarenta. Dias um, dois, três e quatro de dezembro, no Parque da Medianeira, acontece o vigésimo quinto Mercocycle. O paraíso da motocicleta. Exposição de motos, praça de alimentação e shows especiais. Quinta, dia primeiro, banda Roxane e banda Rosas. Sexta, dia dois, banda Spock. E banda Acústicos e Valvulados. Sábado, às dez horas, passeio pela cidade. À noite, show com as bandas Hard Rock, Old Bikers e Tavares Brothers. No domingo, dia quatro. Muitas atrações esperam por você no Parque da Medianeira. Muitas atrações esperam por você no Parque da Medianeira. É legal demais, são nove e vinte e um diferencial Moto Express. Preciso de entrega com velocidade e competência. Vem pela diferencial Moto Express. Contando com entregadores qualificados e preço justo. A diferencial Moto Express entrega em qualquer lugar com aquela segurança que você merece. Fone Centro, trinta, vinte e nove, trinta, vinte. Fone Camobi, quarenta e um, quarenta e um, nove, um, zero, nove. Watts, nove, nove, um, vinte e oito, quarenta e quatro, nove, dois. O lugar certo pra você que pensa em lanches, petiscos, bebidas e música ao vivo todo final de semana é no Ponto Certo, Lancheria e Bar do Balofo. Qualidade, preço camarada e um atendimento exclusivo com teleentrega na região. Venha conferir. Rua Vereador Laura Machado, número cinco, bairro São José. Fone Wax, três, dois, vinte e dois, cinquenta e nove, meia oito. Eu falei três, dois, vinte e dois, cinco, nove, meia oito. Simaco, tradição com atendimento àquele preço especial. Você só encontra na Simaco materiais de construção. Materiais elétricos, hidráulicos e bazar. Temos um moderno sistema no qual você escolhe e faz a sua cor personalizada. Avenida Rio Branco, oito, cinco, quatro, em frente à Catedral. Não fechamos ao meio-dia, aceitamos PIX. Agora também aceitamos parte do CFGTS como pagamento. Fone trinta e dois, vinte e dois, sessenta e trinta e três. O artes pré-entrega nove, nove, meia, doze, setenta e três, treze. Bom, vamos em frente aqui. Alexandre, serviço do evento. Como é que se manda essa questão aí dos ingraços? Já que a gente tava ouvindo aí um bom e velho rock and roll, né? Quem sabe falamos um pouco das bandas que vão tocar, Paulo. Manda, manda, tu que manda. Olha só, primeiro de dezembro, tá? Claro, a gente começa a falar que vai lembrando de algumas coisas, né? Onde é que acontece o Mercosal e com o Paulo? Lá no Parque da Medianeira. Fácil acesso ali, todo mundo consegue chegar rápido, sair rápido, se deslocar ali. Um espaço fundamental que a gente conquistou, né, Paulo? Agradecer ao padre Cristiano lá, que ele nos deu uma força muito grande pra que a gente conseguisse organizar esse evento, né? Mas vamos lá. Olha só os shows. Primeiro de dezembro começa aí com a banda Rosas e na sequência a banda que tá aqui hoje, né? A Roxane fazendo um som aí, deseja agradecermos. Os Galdeiros do Asfalto agradecem a parceria, né? Que foi uma luta, né, Daiane? Lembra? Quanto tempo a gente conversava, né? Meu Deus do céu. Tem que abrir o microfone ali, João. Tá fechado? Tá fechado. Tem que entrar em encaixar a agenda há muito tempo e há muito tempo que a banda quer participar do Mercosal também. Vai aí uns cinco anos. Vai aí uns cinco anos, por favor, chama a gente. Vai ser muito legal. Agora aconteceu, agora aconteceu. Acontecerá. E acontecerá muitos depois dessa também. Que assim seja, com certeza. Dependendo da gente, estarão lá sempre. Dois de dezembro, então, a sexta-feira nós temos ali a banda Spock abrindo os shows à noite. Na sequência, Acústico e Vavulados. Acústico e Vavulados, Paulinho, ela tá comemorando aí trinta anos de estrada, né? E eu falei com o Malenote e eles estão aí fazendo shows por todo o estado aí. Então, com certeza vai ter um movimento bem grande aí na sexta-feira. Treze de dezembro, sábado. Temos três bandas tocando. A abertura da noite começa com a Tavares. Na sequência, este é hard rock. E na sequência lá, os nossos veinhos, os galdeiros, o asfalto lá. E o brinco que se somar à idade de todos ali, dá mil anos mais ou menos de história. De história, de... E tá lá a Old Bagnes fazendo o seu som, né? Teve uma iniciativa nossa, Paulo, que começou lá no... Deixa eu me lembrar agora que é tanto do Mercosycle que a gente esquece. Começou lá no vigésimo terceiro Mercosycle. É um festival de bandas. O que a gente faz? No domingo, a gente abre o espaço. A partir das duas horas da tarde, as bandas que estão começando, as bandas que estão recém fazendo uma projeção aí da... Do músico, da música deles, né? Do rock deles. A gente abre um espaço pra eles fazerem um som lá. E a melhor banda abre o vigésimo sexto Mercosycle em dois mil e vinte e três. Ah, coisa boa, né? Olha, Alexandre, esse Mercosycle veio... Claro que veio pra ficar, a gente já sabe, há bastante tempo. Mas esse nosso dois mil e vinte e dois vai ser marcante porque nós temos pandemia, nós temos tanta coisa ruim no meio do caminho. E agora vem o Mercosycle aí abrindo corações e explodindo com os problemas. E dando oportunidade de Santa Maria viver de novo, né? Com certeza, com certeza. Sabe que o nosso onde foi o evento? Foi lá, foi lá no... Na verdade, a primeira experiência nossa que tivemos ali no Parque da Medianeira foi em dois mil e treze. Tá? Que nós erguemos o evento do nada, erguemos todo o evento. Daí voltamos lá pro Farrezão e em dois mil e dezenove, então, acabamos fazendo a residência do Mercosycle ali no Parque da Medianeira. E aí tivemos esse período de pandemia aí em dois mil e vinte, dois mil e vinte e um, né? Que o evento, ele aconteceu, na verdade, na medida do possível, internamente. A gente organizava o evento lá com os associados, né? Mas agora, finalmente, voltamos à normalidade e estamos lá fazendo o vigésimo quinto Mercosycle. Muito legal. A gente vai ter um papinho aqui com o guitarrista André. André, puxa o microfone pra perto, bate um papo comigo. Cara, essa questão aí de alegria de vocês, chegaram agora há pouco aqui, eu tava lá na minha sala, né? Preparando o programa, coisa e tal, e eu ouvi assim, ó, as brincadeiras, você vira esse cara brincando, rindo, a voz da Ana já ouvi de longe, assim. Vocês estão sempre juntos, são sempre amigos, vocês têm uma alegria fantástica aí. Como é que surgiu essa, esse, não é vocês terem se conhecido pra música, mas é, vocês, eu senti assim que um defende o outro, um completa o outro. Como é que é isso? Então, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Medianeira. Então, eu sou André, guitarrista da Roxane. Então, Paulo, a química da banda tá nessa parceria que a gente tem, né? A gente não é um bando de músico tocando junto, nós somos amigos mesmo, né? Tanto que essa amizade, ela já vem antes da banda ter essa formação. Como tu comentaste antes, né? A Roxane, ela não surgiu como uma banda completa, como ela tá aqui nessa formação quinteto, né? Quinteto, pra quem não sabe, o nosso quinteto é baixo, bateria, guitarra, vocal e teclado, né? A gente tem o, por último aí, veio o teclado, né? Do nosso grande Michel aí, o maestro Funaba aí, agregando os teclados aí, que é um diferencial da nossa banda, né? Que abre um leque muito grande de repertório pra nós. E a nossa amizade, ela já é anterior a isso. Tipo assim, ó, é um prazer, né, tocar numa banda desse nível aqui e ainda mais que a gente é amigo, né? Todo mundo aqui é músico profissional, mas a gente não toca junto porque a gente só é amigo, né? Tem o profissionalismo também. Mas como tu comentaste, Paulo, é essa parceria que dá a química pra banda, no meu entender, né? Muito bem, estamos arrumando a câmera aqui pra mostrar o nosso André que tá ali batendo papo. Peço pro João, cada um que falar, tu vai mexer na câmera, porque muita gente, né? Hoje não é só quem vai agredir o pessoal da Hard Rock, né? Vem a dupla aqui e mata pau, né? O valor de vida é em sigo da banda, tem que mostrar todo mundo aos pouquinhos. A gente bateu um papinho aqui também, tem mais gente aqui, depois mais tarde eu bato papo com mais. É, tem aqui um quinteto fantástico, né? Deixa eu ver aqui o Bruno Baixista. Fala, Bruno. Eu, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, vem cá, Bruno. Diz que a tua mãe tá assistindo lá longe, cara. Ah, sim, a minha mãe me mandou uma mensagem que tá me assistindo aí pela live. Minha mãe mora em Paraty, no Rio de Janeiro. Que legal, rapaz. Oi, mãe, tô na rádio. Eu mereço, tá bem. Tá bom, tá bem, então. Qual é a frase de hoje pra ganhar uns brindes aqui do programa, né? E o programa hoje tem duas partes. Primeiro, estamos aqui evidenciando, né? E divulgando cada vez mais o nosso Mercosycle. E terminado o espaço Mercosycle, a gente não fecha a live, segue a live aqui do programa por mais uma hora ainda. Mas a frase hoje é essa aqui. Todos os caminhos levam a Mercosycle com o Paulo Ricardo 102.7, tá? Então, nosso programa hoje tá aberto ao Mercosycle. Todos os caminhos levam a Mercosycle. Cycle com Y, pessoal. E tá aí na live, tem lá a frase inteira, né? Com o Paulo Ricardo 102.7. Tá, beleza. Deixa eu bater um papo... Bom, vamos bater um papo com todo mundo, depois vamos fazer música, né? Michel Tecladista. Como é que é o apelido do maestro? O maestro Funaba. Por que Funaba? Tu viu que rolou uma piadinha aí. Ah, os trabalhos... Os caras não respeitam... O pessoal não é fácil, né? Os caras não respeitam o cara que tem experiência de vida, né? Cada um tem um apelido, né? Ah, louco. São vários apelidos, então a galera... Aham. Não perdoa, né? Muito legal. Muito legal. Mas, eh... Tendo um papinho com o Michel Tecladista, cara... O cara que faz teclado é um cara que tem a sensibilidade musical, com certeza. E aí, por isso que tu foi chamado de maestro, né? E eu senti vocês aí, fazendo um ensaio rápido aí, que vocês realmente conhecem, né? E como é que foi a tua entrada na banda? Qual a tua expectativa em relação à Roxane? E futuro, né? Bom, a gente se conhece há bastante tempo, né? Eu, o Rodrigo, a Daiane, a gente já tocou... A gente tem o tributo ao ABBA, né? Vários projetos juntos, então... A minha entrada em 2019, a gente já trabalhava junto em São... Então, foi bem natural, assim. Entramos praticamente junto, eu e o André, na saída do anterior guitarrista, né? O Márcio. Então, foi... Acho que uma coisa que somou pra banda a questão do teclado, né? Que não tinha antes. Então, a gente pôde construir um repertório diferenciado, com arranjos mais elaborados, né? Assim, mais completos, né? Foi a cereja do bolo, né? A cereja do bolo. O teclado. Tá, mas aí, o cara... Tu tá na banda lá, o tecladista fazendo altas harmonias... Aí vem um cara lá e quebra tudo. Fala, Rodrigo Baterista, boa noite. É um prazer falar contigo aqui no programa. Até porque Roxane também é símbolo de muita energia. Energia da banda. Se vem a harmonia, a parte mais harmônica, a parte mais da sensibilidade musical pelo Michel, mas daqui a pouquinho contigo vem a energia, né? Vem, vem. Vem a pancadaria. Ah, eu mereço, né, cara? Tá louco. Mas pra vocês terem uma ideia, aí, ó. Tá com a câmera do nosso amigo lá, John. Mostra lá com aquela cara dele de pirata lá, cara. O cara parece o... Aquele que falou que é de pirata. Esse eu vou dizer uma coisa pra ti. A hora que entrar o... Meus amigos, a hora que entrar lá o nosso 25º Michael Saigo, pode prestar atenção na bateria da Roxane, que com certeza o Rodrigo vai tá lá, ó, mandando ver, né? Vai ser um trem aquela bateria ali, né? Obrigado, gentileza tua. Que legal, cara. Que legal. E, Rodrigo, desde a primeira formação ou tu entrou depois na banda? Tô desde a primeira. Fui eu, inclusive, eu que dei o nome na banda. Um dos fundadores. Eu que nomeei. Tu tava no show do Roupa Nova, aquele que eu chamei vocês no palco? Tava. Tava lá. Tava lá. Tava lá. Tô desde o início. Já tem história, então? Tem, tem. Tivemos bons anos de história. Muito bom. Na verdade, eu que fui juntando essa galera aí, essa turma aí, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Tá bem? Oi, diga. Quem falou? É, você sabe que a banda em você é bem coesa, viu? Ou seja, tu vai conversando com um e outro assim, tu vai sentindo que realmente o pessoal é tipo um lego, né? Vão se encaixando, né? Pô, baita nome pra banda. Banda lego. Tá louco, cara. Se for a parte que eu... Ó, uma banda meio anos 80, assim, é bom mesmo, hein? Tá legal. Não, mas então vamos fazer uma música dos anos 80 aí, porque vocês são mestres nisso, né, Dani? Vamos. Vamos fazer nos anos 80, escolha alguma coisa, estilo Mecocycle, o que vocês queiram. Pode. E tá, vamos lá. Peraí que não tá dando pra fazer a banda inteira, mas quero convidar vocês pra fazer em breve aqui no programa, a banda vir aqui inteirinha pra gente fazer, né, toda a banda completa. Aí depois, claro, o baterista traz um carronzinho, né, porque senão ele é capaz de, né, mas trazer a banda com teclado, com tudo, a gente fazer uma coisinha mais, né, nosso baixista aqui daqui a pouquinho traz alguma coisa que ele possa fazer mais acústica, sei lá, a gente inventa uma jogada, mas Rock Cine é uma banda que tenho certeza que seria muito legal a gente fazer ela mais completa, porque é uma banda que é muito respeitada, por mim também, inclusive, porque quando eu vejo a banda, muitas vezes não trabalho direto com ela, mas eu já guardo assim, pô, o cara é bom, pá, mas a cantora que eu já sabia que era excelente, né, daqui a pouco a banda chega, abrindo o show do Roupa Nau, não é qualquer um, tem que ter, e daqui a pouquinho vocês continuam fazendo uma música fantástica, uma banda nova, né, é uma banda nova, não é uma banda antiga, pessoal, banda antigas maravilhosas que lancei até com Santa Maria, mas agora a gente tem gente boa, gente do presente que no futuro fará muito sucesso, se Deus quiser, e Rock Cine tá aqui pra comprovar o país da N Companhia. Conhece a Guilherme. Conhece a Guilherme. Tchau. One more night One more night Uh! 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 Que espetáculo, espetáculo, espetáculo sensacional. A gente vai para os comerciais, mas eu acho que Alexandre tem que fazer um comentário sobre essa música, Alexandre. Comentário rápido aí, trinta segundos pra te comentar essa música. Tu ficou extasiado com a música? Eu sou mais velho, não. Eu sou mais velho aqui. Já que eu sou mais velho, respeite-me, né? Aí eu achei que tu achou essa música. Tu sabe assim, ó, eu vou te dizer, é complicado, né? A gente que nasceu no rock nos anos... Eu, na verdade, nasci nos anos setenta. Mas viveu os anos oitenta, né? E os anos noventa, é claro. Tinha comentado contigo, né? Além, claro, de todos os clássicos que a gente tem, né? Mas isso mexe muito com a gente, porque o som, ele tem uma relação afetiva, né? Quem sou eu pra falar isso, né? Se tem as vozes aqui, o pessoal que realmente vive da música e que sabe o que eu vou falar, que isso traz muitas recordações, muitas lembranças, né? Então, não tem como a gente ouvir essas músicas dos anos oitenta, dos anos noventa, princípios dos anos dois mil, até a gente pode dizer ali, né? Que realmente... E pelo amor de Deus, assim, não é nenhum preconceito, não é nenhuma crítica, né? Mas, na época, o sertanejo era o sertanejo bom também, né? Aquele sertanejo raiz, né? E marcou muito, nos marca muito afetivamente isso aí, né, Paulo? Eu tava comentando com o Paulo esses dias, eu tava... Tem uma novela aí agora que tava usando uma música do Nexus. E é uma menina que canta aí, eu fui procurar e não sei quem é. Então, é uma novela dessas aí que eu tô entendendo agora. Daí, eu fui buscar o álbum do Nexus. Cara, é só hit, né? É só hit, 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 ele é direto, né? Sensacional. Demais, nostálgico o comentário dele, hein? Verdade. Intervalo, nós já voltamos, grande Alexandre, os mais professores do Rio Grande do Sul. Esse cara também é um baita de um comunicador. É mentiroso. Você não... Eu falo, os alunos acreditam, eu sigo. Intervalo, nós já voltamos, tá muito bom o estúdio hoje, agora vinte e quatro pras dez. Paulo Ricardo Não adianta procurar. Aqui você ouve as melhores. A gigante do rádio. Cento e dois pontos FFM. Grupo Hack, som, show, referência em qualidade. Trios elétricos de eletrônica hack. Aluguel de equipamentos e banheiros trinta e oito anos de história. Venha saborear aquela comida caseira que só o restaurante Palmeiras tem. Com variedades e sabor inconfundíveis. Feitos com muito carinho. Nas quartas e sextas-feiras, servimos o melhor galeto da Avenida Rio Branco. Marmitex para levar a partir de treze reais. Entregas pelo iFood. O restaurante Palmeiras fica na Avenida Rio Branco, quatrocentos e noventa. Bem pertinho da rótula. Fone trinta, vinte e sete, trinta e seis, sete e cinco. Tradição, bom atendimento e aquele preço especial, você só encontra na Simaco Materiais de Construção. Materiais elétricos, hidráulicos e bazar. Temos um moderno sistema no qual você escolhe e faz a sua cor personalizada. Avenida Rio Branco, oito cinco quatro, em frente à Catedral. Não fechamos ao meio-dia e aceitamos PIX e também FGTS como parte do pagamento. Simaco Materiais de Construção. Fone trinta e dois, 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 sessenta, três, três. O AX para entrega, nove, nove e meia, doze, sete, três, um, três. A Credivisor tem muitos produtos para você. Crédito de até mil reais na fatura de energia. Crédito pessoal em até dezoito vezes e empréstimo com garantia de veículos. Para aposentados e pensionistas do INSS, condições especiais e ainda temos antecipação do FGTS. Saque aniversário. Saia do apeto. É a Credivisor querendo facilitar e tranquilizar sua vida. Rua Venâncio Aires, mil seiscentos e vinte e oito. Quase ao lado da churrascaria Bovinos. Fone trinta, vinte e nove, cinquenta e dois, cinquenta e dois. O AX, cinquenta e cinco, nove, 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 cinco, dois, nove, quatro, nove, zero. E nove, noventa e nove, trinta e quatro, noventa, treze. Precisou de entrega com velocidade e competência? Vem pra Diferencial Moto Express. Contando com entregadores qualificados e preço justo, a Diferencial Moto Express entrega em qualquer lugar com aquela segurança que você merece. Fone Centro, trinta, vinte e nove, trinta e vinte. Fone Camobi, quarenta e um, quarenta e um, noventa e um, zero, nove. WhatsApp, nove, nove, um, dois, oito, quatro, quatro, nove, dois. Cento e dois, ponto sete. A dona da noite. Paulo Ricardo, o dono da noite. Paulo Ricardo. A dona da noite. Oh, I'm gone, gone I'll be coming home soon Long as I can see the light Pack my bag and lift it loose Cause I'm bound to trip the wild I'm gone, gone Olha aqui agora, 19 pras 10, 19 pras 10, tem uma banda inteira no estúdio, por isso que de vez em quando quando a gente entra no ar, você sente assim, é, que tem uma vozinha daqui, uma vozinha dali, mas faz parte que a galera tá combinando ali. Professor Alexandre, conta pra gente, semana que vem a gente começa a sortear aqui ingressos do Mercosai, como é que vai ser? Como é que me cobraste, sabe que a gente vai ficando velho, a memória vai falhando, né? Lembra que nós havíamos comentado na live da semana passada, no dia, na, quando é que foi? Foi na segunda, na quarta? Na quarta-feira, na quarta-feira, na rádio aí, que a partir de segunda-feira nós temos aí um presente para os ouvintes da 102.7, então eu trouxe aqui ó, algumas pulseiras para o Mercosaico na quinta-feira, para o Mercosaico na sexta-feira e pro Mercosaico no sábado. Então, os ouvintes da Rádio Medianeira, fiquem ligados a partir de segunda-feira, Paulo Ricardo fará o sorteio de alguns brindes, algumas pulseiras para entrar no evento. Muito bem, super legal, fico muito feliz aí, né? Da gente poder contar com toda essa galera que vai lá para o Mercosaico, porque, como eu dizia antes, o Mercosaico, ele faz parte do sangue do DNA da cidade de Santa Maria. Mas deixa eu voltar aqui para o outro lado, que é onde nós temos a Roxane, é, Daiane, vocês aí são, daqui a pouquinho vão estar tocando, inclusive, né? Lux, né? Era Lux, né? Era Lux? É, Lux. É, e, por exemplo, vocês vão, não sei qual é o estilo que vocês vão tocar lá, mas é o mesmo estilo do Mercosaico que você toca, a banda sempre, é? Sim, sim, é o mesmo estilo. Oi? Ah, a gente preparou um repertório especial. Pro Lux, né? Ah, pro Mercosaico, não vai contar. Imagina. Ah, o momento, o momento é épico da história da banda. Meu Deus, a gente direciona mais ou menos o repertório. Coisa boa, coisa boa, meu Deus do céu, isso é legal. Agora, o que dá para mostrar agora para o nosso ouvinte aí que vocês podem trazer da Roxane? Como a gente lançou o disco hoje, a gente pode fazer uma, uma do, autoral? Fazer outra do disco. Vamos aproveitar que a gente está sobre, sobre a bênção do, do Paulo Ricardo aí que lançou, né? O pessoal da pesada aqui do passado, a gente pode fazer uma autoral então. Vamos. Que a gente está improvisando umas versões acústicas aqui, né? Porque no disco, como a gente costuma falar, o pau pega, né? Mais guitarra, bateria, teclado. Então a gente está improvisando umas versões acústicas aqui. Espero que o pessoal esteja gostando. Então essa próxima é Chosen by Your Heart. Ô, louco. Já pode começar na voz. Coração acústica. Coração acústica. Coração acústica. Coração acústica. Coração acústica. Coração acústica. Tchau, tchau. Uhul, sensacional. Agora quinze para as dez intervalo e nós já voltamos. Restaurante do Clube Comercial, uma nova opção em Santa Maria e região. Servimos café da manhã, lanches e jantar todos os dias. Refeições coletivas para empresas e obras, entregues sem custo adicional. Cozinha industrial, profissionais capacitados e nutricionista com sugestões de cardápio. Temos ainda transporte próprio para seu evento montagem de buffet com carro térmico, dois salões para festa e utilizando os nossos produtos e serviços, não cobramos aluguel. Vem usufruir deste conforto e requinte, bem no centro de Santa Maria. Na Venâncio Aires, mil novecentos e setenta e dois, fone cinco cinco, trinta e vinte e sete. Onze zero cinco. Fênix Express, entrega de lanches, busca de documentos e artigos em geral. Na Venâncio Aires, mil novecentos e sete.